E quando o João Batista, então, superintendente, me chamou e falou Daniele, vamos criar uma delegacia de combate à corrupção? Eu falei, meu Deus, mas como? Mas será que ele vai conseguir casos para investigar? Ele falou, vai sim, a gente vai desenvolver isso aí. E eu fui convidada para ele falar, eu pensava assim, meu Deus, eu vou trabalhar numa coisa extremamente burocrática, né? Mas Adriano, a investigação é muito apaixonante, né? Porque é um dia a dia, cada dia você bota uma peça e não quebra a cabeça como se fosse uma cabeça de 30 mil peças e você vai... Então, eu tive várias investigações interessantíssimas, né? Que a gente utilizava todas as técnicas de investigação, quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico, atividade de campo, campana, acompanhamento, gravação ambiental. Então, era assim, vamos dizer, o top mind de investigação, aquilo que a gente usava todas as técnicas. Todas as técnicas operacionais de inteligência eram utilizadas na Delta. Todas as técnicas, era muito legal. A gente setorizava demais a Delta. Tinha cada equipe responsável por uma determinada área. Uma coisa interessante, nunca vazou uma informação, Adriano. Nunca vazou uma informação. A gente, até as equipes, uma praticamente não sabia qual era a atividade da outra, porque estava assim, tão imbuído ali. Então, quem estava com a interceptação do telefone, que estava só com isso. Quem estava com as caras de sigilo, estava só com isso. O bancário, o fiscal. O pessoal de rua estava com outra atividade. Então, assim, eu acho que a gente alcançou uma excelência muito maravilhosa, né, em termos de investigação. E mais legal, né, a gente fazia aquelas reuniões, e você participou de muitas, né, convocávamos as equipes para as operações no dia seguinte, e naquela reunião ali, noturna, ou à tarde, não vazava nada, Adriano. Você lembra disso? Nada. Eram pessoas, assim, de extrema confiança, escolhidas a dedo para participar. Mas, às vezes, a gente mobilizava 50 equipes, 50 policiais, e era muito fantástico. E era uma correria para ser escolhido para participar da operação para a Daniela. Não, era engraçado, porque o pessoal ligava e dizia, olha, Dani, quando se é uma próxima operação, eu quero participar. Eu falei, tá bom, era tanta gente querendo participar. Então, isso era legal, porque o povo, os policiais se sentiam prestigiados em participar dessas operações. E eu me sentia muito feliz, porque de alguma forma estava desenvolvendo, vamos dizer assim, um orgulho, aquela bater no peito, eu tenho orgulho de ser policial, igual o nosso hino, né? Então, é muito bacana. Eu sou suspeitíssima de falar, eu amo demais a minha profissão.